Esse aí é meu mano DJ Gustavo, tá bom? O brabo da cachorrada O brabo da cachorrada O brabo da cachorrada Que eu vou te entalar de novo Vem cá senta Eu sou mágico A filha da puta fica excitada Com muito tesão, ela pede, não para E no final de tudo Ela pede leite na cara E no final de tudo Ela pede leite na cara Toma jatada só puta safada Toma jatada Toma jatada só puta safada E no final de tudo Ela pede leite na cara E no final de tudo Ela pede leite na cara Toma jatada só puta safada E no final de tudo Ela pede leite na cara E no final de tudo Ela pede leite na cara Toma jatada só puta safada E no final de tudo Ela pede leite na cara E no final de tudo ela pede leite na cara Então toma jatada, toma jatada só puta safada Então toma jatada, toma jatada só puta safada E no final de tudo ela pede leite na cara E no final de tudo ela pede leite na cara Então toma jatada, toma jatada só puta safada Então toma jatada, toma jatada só puta safada E no final de tudo ela pede leite na cara E no final de tudo ela pede lente na cara Joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto, tu busão fã Joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto, tu busão fã Olha pra trás, vai, é bom lá pra trás, vai, vai Olha pra trás, vai, olha pra trás, vai É bom lá pra trás, vai, vai Olha pra trás, vai, olha pra trás, vai É bom lá pra trás, vai, vai, é bom lá pra trás E as novinha vai! Fica de quatro! Ai, ai, 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 fica de quatro! E as novinha vai! Fica de quatro! Fica de quatro! Ai, ai, 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 fica de quatro! Fica de quatro, ai, ai Fica de quatro, ai, ai